Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E aí como vocês estão muchachos? Hoje vamos falar de troféus Porém, a gente não vai falar tecnicamente de só troféus que são difíceis A gente vai falar de troféus que são chatos Alguns acabam sendo tão chatos que eles meio que se tornam difíceis Outros são realmente só chatos A gente vai falar de troféus aí que enchem a paciência Que faz você querer desistir ou simplesmente não querer nem platinar o jogo ou fazer o 100% Você fala, mano, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer da minha vida Vou fazer um sorvete com bolo que é muito melhor e eu fico mais feliz E não ficar platinando essa bagaça Pois é, tem uns troféus que são realmente absurdos Eles passam do limite ali do bom senso, cara Os desenvolvedores não tem muita noção quando faz esse troféu E falam, mano, isso aqui vai ser legal Só que não é legal Vamos falar desses troféus hoje Troféus mais chatos e entediantes dos vídeos Antes de começar o vídeo, vocês já sabem Dê seu like, se inscreve no canal Se não é inscrito, caldiparacation aqui E me sigam no Instagram Minhas redes sociais estão passando aí embaixo E vambora falar desses troféus marotos Bem, o primeiro troféu aqui É do jogo Lost Planet 2 Esse jogo aí é um jogo até bem esquecido Até porque ele é meio um jogo bem marromeno Mas é um jogo de terceira pessoa aí Com aliens Essa pegada toda naquele planeta Tudo frio Eu julguei isso aí no 360 Muito tempo atrás Mas eu sei que no Lost Planet 2, cara Os desenvolvedores tiveram a bendita da ideia De colocar uma conquista Em que você tem que simplesmente Jogar 300 capítulos Como assim? O jogo tem 21 capítulos Ou seja, você vai ter que zerar o jogo Várias vezes E de acordo com os cálculos matemáticos Exatamente 14 vezes E mais uns quebradinhos ali Pra você zerar o jogo, cara Então você tem que zerar o jogo 14 vezes Porque os jogos são divididos em capítulos São 6 episódios Com 21 capítulos, né? E pra você ganhar essa conquista Você tem que fazer esses 300 capítulos Fazer 300 capítulos Então é jogar várias e várias e várias e várias vezes aí Até conseguir essa conquista Mano, que saco Imagina, você tem que ser muito fã Pra você zerar o jogo 14 vezes É muito difícil Eu tenho poucos jogos Que eu acho que eu consegui zerar 14 vezes Olha que eu tenho jogos que eu amo na minha vida E eu não consegui zerar 14 vezes Simplesmente Mas é tenso, velho É tenso aqui Tem que ser muito hardcore Pra ter paciência Pra pegar essa conquista Tanto que a porcentagem dela De pessoas que tiveram a paciência de fazer É menos de 1% É muito baixo, cara Porque é realmente entediante E a gente tem aqui Space Hook Que talvez não é um jogo muito famoso A gente teve o recente aí Que é o Deathwing Que é um jogo de primeira pessoa Ali, ambientado no universo futurístico Com alienígenas E é um jogo da série Warhammer, né Warhammer, ela é dividida Ali em pedaços Tem a parte do passado, né A parte medieval A parte futurística Que é essa parte aqui Do Space Hook E bem Já no mais recente Já tem uma conquista Que ela é meio chata Que é a Deathwing Que você tem que matar 10 mil inimigos E cara Aquela conquista Que você tem que ficar Horas e horas Apenas grindando Matando inimigos O tempo inteiro Repetindo processos infinitos Porque 10 mil inimigos É um tempo muito considerável Visto que o jogo Não tem uma horda De inimigo Tão absurda assim O suficiente Pra você fazer isso rápido Porém Isso piora Quando a gente volta Lá no primeiro Lá no de 2013 Space Hook Em que talvez Isso seja uma homenagem Porque a série Você tem Warhammer 40k Então eles tiveram A medida de colocar O que? Mate 40 mil inimigos Ah, vale mencionar Que esse Space Hook aqui Ele já é Uma visão de cima ali Uma estratégia Tática de turno Enquanto o outro Ele atira a primeira pessoa Mudou um pouquinho Mas ainda assim Cara É absurdo Até porque O jogo também Não tem grandes Gigantes hordas de inimigos Tem até uma sede De você ficar matando 9, 10 inimigos ali Usando a Flame Tower Tem umas dicas De como você conseguir Fazer isso Mas sim É um saco É insuportável Pegar isso aqui Mano 40 mil inimigos Eu imagino Quantas horas Deve levar Pra fazer isso aqui Talvez mais De 10, 20 horas Simplesmente Matando Mesmos inimigos O tempo inteiro É simplesmente Uma conquista Impossível Não é impossível Porque tem gente Que fez Mas é quase impossível Se você não Tem muita paciência E já Do Deathwing Já é chata Com 10 mil Você imagina Isso aqui Que era 40 mil Tanto que eles Viram que isso Era chato Que eles Não colocaram No mais recente Pra você Fazer essa conquista Mas ainda assim 10 mil inimigos Você lá Repetindo o processo Eternamente É uma desgraceira Da vida Esse aqui Esse aqui já Não é tão absurdo Quanto os outros Talvez Mas ainda É chato Para um caramba Que é simplesmente Do GTA 4 Que eles tiveram A bendita ideia De colocar você Pra caçar 200 pombinhos No mapa Você tem que atirar Em 200 pombinhos Aí com pacotes Escondidos Eles ficam Espalhados Em todo o mapa Ali E são muito bem Escondidos Em alguns casos Então você vai ter Que provavelmente Aí olhar Vídeo passo a passo Onde estão alguns deles O que é insuportável Mano 200 é um número Muito alto Pra você ficar caçando Pelo mapa inteiro Então você vai ter que Ter uma sniper ali Pra poder conseguir Fazer algumas coisas Porque senão realmente Fica bem complicado É uma conquista Também que vai Na exaustão Você vai Penando pra fazer isso Ela já não é Tão impossível Assim Porque pelo menos 3% das pessoas Decidiram fazer isso aqui Conseguiram Fizeram isso aqui Mas ainda assim Meu Deus do céu Que conquista chata Mafia 2 É um jogo de mundo aberto A la GTA Muito bom E muito divertido Também tem uma história Bem legal Eu gostei bastante Desse jogo na época Ainda bem que Pelo menos na época Eu não fui caçar As conquistas dele Porém Tinha uma Que era chamado Uncareful Honor Essa conquista Simplesmente Você tinha que andar No jogo de carro 50 milhas Que convertendo Por que o americano Não usa quilômetros Nessa merda Convertendo aí 80 quilômetros Dentro do jogo Então tipo Você ficava Um tempo Rodando Tinha que rodar de carro Ficar rodando Levava mais ou menos Umas duas horas Uma hora e pouca Você rodando Do carro No jogo Tipo só andando de carro Tipo uma hora Só fazendo nada Tá ligado Mas você tá falando Ah Te peguei no pulo do gato Porque durante o jogo Você anda de carro Então isso já vai somar Com o tempo de jogatina Aí que tá Não Você tem que ficar Rodar este tempo todo Né Essas 50 milhas Dentro do mesmo carro Você não pode descer Se você descer do carro Vai resetar Você tá fazendo 49 Você desceu do carro Volta pro zero Aí você tem que fazer Tudo de novo Então sim Você tem que ficar Rodando direto com o carro Tomando cuidado com o policial E se você bater o carro Você vai ter que levar Numa oficina pra consertar Você não pode trocar de carro Então é chato É muito chato Mas O pior de tudo É que isso piora Porque os caras viram Essa conquista E falam Ai que legal né Vamos fazer algo mais legal Mais divertido né Que tal ao invés de 50 milhas A gente colocar Mil milhas Pois é É isso que veio Na DLC do Mafia 2 A conquista da DLC Era simplesmente isso Pelo menos aqui Né Você não precisa ser Com o mesmo carro E conta com o tempo Que você andou de carro Dentro da DLC Então você às vezes Zera a DLC Você já fez Algumas milhezinhas ali Tá Pelo menos Mas ainda assim Você tem que andar Muito Eu vi pessoas falando Que elas zeraram a DLC Mais ou menos Com 250 milhas Então cara Ainda faltava Aí pra caramba Faltava 750 Era muita coisa Ainda que faltava Tem um bug Que dizem que você consegue Bugar isso aqui Eu não sei como é que funciona 100% O que ajuda a galera Que busca uma guia Mas quem vai Ali achando que tem Que ficar dirigindo só E não busca esse bug Ou nem tenta fazer um bug Simplesmente vai rodar Por muito tempo Você vai ficar andando De carro aí Coloca um vídeo Do nosso canal Aqui pra rodar Ou ouve um podcast Porque vai demorar Filho É triste E chato demais E nós temos aqui A de Demon's Souls Demon's Souls pra mim É um dos jogos mais chatos De se platinar E olha que Dark Souls 1 É bom nisso também Isso é chato Porém cara No Demon's Souls Você tem as conquistas Que você tem que fazer O upgrade das armas E essas armas Elas fazem upgrades Aí com pedras Em específicas Pedras essas Que você só consegue Algumas delas Dropando de inimigos Então é um troféu De que? Farmation Você vai ter que farmar O grande problema É que a Bladestone Que é a mais difícil De conseguir Ela tem apenas 0.5% De drop Sim 0.5% De chances De cair Meu amigo E é chato Porque ela drop Basicamente De um único inimigo E você tem que ficar Matando o inimigo Voltando pra Stone Indo de novo pelo caminho Matando o inimigo Voltando Só essa caminhada Que você dá Torna o bagulho Muito cansativo Porque realmente Demora a cair A média de queda É mais ou menos De uma a cada Duzentas tentativas Então Pra você dropar Essa pedra aí Você vai levar Pelo menos Umas duas Três horas Fazendo o mesmo procedimento Chato É chato sim Pelo menos Você só precisa De uma O que é menos Pior Mas ainda assim É sofrência Mas se você For platinar Isso hoje Você consegue De uma forma Mais fácil Até porque Os servidores De Demon's Souls Foram fechados Então hoje Tem os servidores Privados Você vai lá No PS3 Coloca um DNS Você entra Meio que num servidor Pirata de Demon's Souls E os drops São 100% Então você cai De primeiro O negócio É muito louco Mas dá pra fazer isso Então se você For platinar Hoje em dia Pesquisa aí Como habilitar Um DNS Servidor privado E seja feliz Mas Na época mano Ninguém tinha isso Era na mão mesmo Era no braço E uma das conquistas Bem chatas e recentes Está no Final Fantasy VII Remake Que diferente do jogo Ali original Em que você era Um pouco mais dinâmico Na questão ali Das roupas ali Que você aparecia No jogo Tem um capítulo Em que as roupas Vão mudando Você tem que ser escolhida Lá pelo cara E aí Cada personagem Fica com uma roupa diferente Isso depende Das escolhas Que você faz no jogo Porém Existe uma conquista Que você precisa pegar Todos os três Sete roupas Que tem E pra fazer isso Você vai ter Que repetir Capítulo do jogo Muitas vezes Como por exemplo Repetir Três vezes Ali O capítulo 3, 8 e 9 Pra fazer Cada uma das escolhas O que é muito chato Porque Durante a repetição Desses capítulos Que são grandes Você ainda tem que fazer Todas as set quests Pelo menos em dois deles O que fica muito chato Sabe E aí Acaba Demorando pra caramba Você tem que ficar repetindo Capítulos Capítulos Que são grandes pra caramba Fazendo Todas as set quests Pra no final Escolher uma opçãozinha Que vai mudar Ali a roupa do personagem Essa conquista aí Demora um bom tempinho Aí requer um pouco De paciência Não é aquela conquista difícil Mas é aquela conquista Da paciência E guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscreve aí no canal E é nóis Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô E fui